Nenhuma vitória e zero gols marcados. É essa a situação do Guarani nesse início de campeonato brasileiro. E agora contra o Grêmio. A equipe de Daniel Paulista tenta reverter esse cenário e conquistar o primeiro triunfo na competição. A gente vem trabalhando bastante, a gente sabe que está faltando os gols, mas a gente vem conhecendo bastante dentro de campo, sabendo as características uns dos outros, portanto até que algumas peças ainda foram trocadas para jogar com os outros jogadores. Mas acredito que é concentrar no treino, a gente fazer o nosso melhor que ao natural vai acabar saindo os gols. Contratado no início da temporada, Nicolas Careca já disputou oito partidas pela equipe Alviverde. O primeiro gol com a camisa bugrina ainda não saiu, mas o atacante, que vem sendo testado em outros setores do ataque, espera marcar tanto o seu primeiro gol quanto o primeiro da equipe na competição. Quero ajudar a equipe da melhor maneira, se o treinador acha que eu tenho que jogar pelas pontas, eu vou jogar. Da mesma maneira, se ele achar que eu também tenho que jogar centralizado, eu estou aí para respeitar também a posição do Lucão, que é um grande jogador e a gente está indo bem e é como eu falei, acho que daqui a pouco a gente vai se encontrar e vai conseguir suprir a necessidade dos gols. Junto com a delegação que viaja para Porto Alegre, daqui a pouco também vai estar no cão do break. O atacante, que começou no banco contra o esporte, está recuperado de um desgaste muscular e volta a ser opção para Daniel Paulista. Quem ainda segue como dúvida é Leandro Castan. O zagueiro foi cortado do último jogo após um desgaste muscular e não vai viajar com a equipe. Com 12 vitórias para cada lado na história, o confronto de amanhã está marcado para a Arena do Grêmio, às 7 horas da noite. A expectativa é a melhor possível, a gente vai para jogar, a gente tem que buscar também a nossa primeira vitória no campeonato. Espero que façamos um bom jogo, a gente sabe da dificuldade que vai ser lá, mas isso aí não vai entrar no nosso bestiário e a gente vai focado para buscar os três pontos. Jogo duríssimo, mas tem uma informação, Ferreira está fora, jogador de muita velocidade, bom para o Guarani. E aí, Gleger, Lucão do break ou Nicolas Careca? Lucão era o titular, não vinha fazendo gol, é verdade, né? Na Série B, apesar de que ele jogou apenas uma rodada, que foi na estreia contra o Brusque, participou um pedaço do jogo contra o esporte, mas passou em branco nos dois jogos. E o Nicolas Careca também, passou em branco, não marcou gol. E aí, quem é que joga na sua opinião, ou Nicolas Careca ou o Lucão do break? E o que significa o desfalque no Grêmio do Ferreira? Bom, o desfalque é importante demais, né? Um jogador de muita velocidade, um jogador que jogando lá na Arena, ele vai para cima mesmo, ele tem essa característica. Então, para o Guarani, uma notícia importante. Agora, para falar dos dois, para deixar bem claro, que eu gosto demais do futebol do Lucão do break, acho que ele ajudou demais o Guarani, evoluiu demais, cresceu o futebol do Lucão do break como titular do Guarani, mas para esse momento, eu acho que o Guarani precisa um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade. Você viu aí o Nicolas falando, ah não, eu saio, flutuo ali nas costas dos volantes, saio para a tabela, saio para buscar a bola do lado. É importante ter um jogador com essa característica. Nós vimos na última partida, um primeiro tempo do Guarani, muito sólido, né? Criando oportunidades, chegando pelos lados, os meias aparecendo, o menino Villela chegando, finalizando de fora da área, ele abrindo o corredor. Isso é porque tem um cara que joga ali por dentro, que se movimenta, que atrai a marcação, que chama essa marcação, abrindo espaço para os homens que vêm de trás. Por isso, Batista, eu escalaria o Nicolas Careca. Eu acho que o Guarani fica um ataque mais leve com esse jogador. Mas se ele escalar o Lucão do break também, ok, está tudo certo, né? Só que muda um pouco a característica do time. Só lembrando que o Lucão do break era o titular, ele teve um incômodo muscular, aí ficou no banco, entrou na segunda etapa, não entrou bem, né? Isso é fato. E o Nicolas Careca, junto, claro, com o time do Guarani no primeiro tempo, fez no primeiro tempo muito, mas muito bom. Tanto que ele poderia, até naquela cabeçada lá, ter feito o gol, teve esse lance aí que nós estamos vendo aí da bicicleta, aí a cabeçada, ó, tirando o goleiro, faltou um pouquinho de sorte. Mas eu repito, para mim, para esse jogo, que vai ser um jogo duro, difícil, fora de casa, Nicolas Careca tem que ser o titular. E para você, CH, Nicolas Careca titular ou no banco, com o Lucão do break titular na partida contra o Grêmio? Merece uma análise aí um pouco mais detalhada. O Lucão voltou para o time com o Nicolas Careca jogando ao lado dele. E eu quero dizer que com o José do lado direito e o Júlio do lado esquerdo, o Lucão pode funcionar melhor do que funcionou no segundo tempo. Agora, para mim, está muito claro que Bruno José e Júlio são titulares. Ou joga Lucão ou joga Careca. Pelo menos, de começo. Ao longo do jogo, pode até o treinador fazer diferente. Pela entrevista, quem veio da entrevista foi o Careca. Então, eu tenho a impressão que já vem uma dica pronta aí, que vai jogar o Careca. E eu também daria sequência para ele. Aí, no segundo tempo, põe o Lucão. E também, se jogar o Lucão, não tem problema nenhum, viu? Foi como o Gleger disse. Eu acho que um ou outro, existe uma diferença evidente de característica. O Careca é mais móvel do que o Lucão. Mas eu acho que tanto um como o outro funcionam. Eu daria sequência para o Careca. O Daniel Paulista fez uma experiência com os dois juntos em dois jogos do Campeonato Paulista. Não deu muito certo. Apesar de que o Nicolas Careca, nessa entrevista, ele disse que sempre foi um jogador de movimentação. Sim. Está jogando centralizado no Guarani, mas é um jogador de movimentação. E aí, deu para perceber, nos dois jogos, se não me engano, foi contra o Palmeiras e contra o São Bernardo. Foi contra o Corinthians que eles jogaram? É, não lembro os dois jogos. Eu sei que, com certeza, um foi o São Bernardo. E o Guarani não marcou gol naquela oportunidade. E o outro, acho que foi o Palmeiras, se não está falhando aqui a minha memória. Mas, para que os dois possam jogar, o técnico teria que tirar o Bruno José ou o Júlio César. Teria que tirar um dos dois. Na última partida, o treinador tirou o Júlio César. Foi arrebentado nas redes sociais, inclusive acusando o erro do treinador. Dizendo que tirou um dos três ou quatro melhores jogadores do Guarani naquela partida. E o Bruno José, que veio com status de titular. Não é que está escrito no contrato que é titular, mas tem o status, né? Sim. Pela contratação, pelo investimento. Pelo histórico do jogador. Pelo histórico do jogador também. Veio com status. Então, nesse momento, eu acho difícil que o Daniel Paulista tire o Júlio César ou então o Bruno José para colocar o Lucão Dubreik e fazer essa dupla de atacantes do Lucão Dubreik e Nicolas Careca. Ou o inverso, né? A gente não sabe o que vai fazer o Daniel. De repente ele volta o Lucão e mantém o Careca no banco. E tem outro detalhe. Para o Careca jogar como centroavante, Glegre, a gente estava debatendo agora na Rádio Bandeirantes, mas o Giovani Augusto também tem que ser adaptado ali. Por quê? O Careca sai muito da área. E o cara que chega para municiar a Batista é o Giovani Augusto. Se posicionando, se movimentando no lugar Y. E isso precisa de sequência. Não vai o Careca... Por isso que eu queria ver mais. Porque há necessidade de mais entrosamento e de mais jogos para que o Careca possa desenvolver um pouco melhor o seu trabalho. E o Giovani Augusto tem que tomar cuidado. Em duas rodadas, dois cartões. Se tomar cartão contra o Grêmio, estará fora no próximo jogo. Não é jogador de marcação, é. Ele não pode tomar tanto cartão assim. Então, tem que tomar cuidado. Eu sei que no futebol moderno tem que recompor essa palavra que me causa arrepio da pele até o osso. Quando eu falo que o jogador tem que recompor, atacante tem que recompor. Atacante tem que atacar. O meio-campista tem que meio-campar. O zagueiro tem que zagueirar e o goleiro tem que golearar. Não, mas tem que recompor sim, Batista. Ah, recompor. É que hoje... Você sabe como é que usava na minha época ou não? Tem que voltar. Hoje é recompor. Tem que recompor as linhas. Tem que voltar. modernidade. Mas na minha época, amigão, é o seguinte, atacou lá, tem que voltar aqui, viu? Não tem mais futebol. Tem que voltar aqui. Então, era isso, absolutamente bom. Aí arrebenta fisicamente. Sem marcação, não, cara. Quando a bola sobrar para o cara lá na frente, não tem fôlego. Esquece e não joga mais futebol. É o futebol de hoje. Só pode gostar ou não gostar. Mas o futebol de hoje é assim. É a modernidade. É a modernidade. Hoje não existe mais futebol. Não existe mais futebol. São atletas, fundistas, corredores. Sim, é verdade. É uma correria, uma insanidade impressionante. É outro esporte. Eu queria ver a habilidade. Nós vimos aqui no quadro. Você viu? A futebol é aquilo ali, pô. Isso aí. Futebol é aquilo ali. Agora, essa correria aí, qualquer cabeça de bagra faz isso aí. Não precisa nem ter qualidade para jogar futebol. Terminando aqui o programa, vamos fazer um ofício e a gente manda lá para a FIFA. O Guarani encaixou dois jogadores na seleção da rodada. É isso aí. A CBF elege em toda a rodada, via internet, votação. E dois jogadores estão aqui na seleção da rodada. Rodrigo Andrade e Diogo Matheus. Estão bem representados aqui? Merecem estar na seleção da rodada? Eu acho que merece. Merecia também o Vilela, viu? O Vilela fez um partidaço, hein? Mas eu acho que estava... O Vilela não merecia mais do que o Rodrigo Andrade? Eu também acho. Mas o Rodrigo Andrade também fez um bom jogo. Também fez um bom jogo. É.